Olá, eu sou a Renata Alvon Poser da Brinca Yoga e estou aqui hoje para mostrar para vocês um material muito de qualidade, muito precioso, que traz imagens, que a gente consegue montar aulas de yoga para crianças com muita facilidade, porque ele traz elementos muito ricos e são livros do Grupo Tri, que é do Estevão Marques, da Marina Pitcher e do FaceTalk. São três livros dessa coleção, que é livro e CD, e as histórias são muito bacanas. Eu vou começar com esse aqui, que é o Pampampam, que é um conto tradicional de um rei que está com o seu castelo vazio, e ele então lança um concurso para que as pessoas venham e preencham o seu castelo, e quem conseguir encher o seu castelo vai ganhar um prêmio. Então tem a imagem dos raios de sol, a pulga atrás da orelha do rei, as almofadas espalhadas pelo castelo, e aí vem o imperador do outro lado do oceano com as suas caravelas, então a gente faz o Navasana. Depois vem a rainha, que também é uma postura muito legal da gente fazer no yoga, de criá-la com as crianças, né? Eu gosto muito dos virabhadrasanas, né? Dos guerreiros. Depois a gente tem aí a caravana de elefantes, e por fim a gente tem o padeiro, onde eu faço uma brincadeira de massagem, a gente faz uma roda de massagem, né? Que é uma ciranda, onde um fica atrás do outro, ou até em duplas, e a gente vai... Para o outro amigo. Todo dia o padeiro amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão, amassa, 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 amassa o pão. Então é uma forma de trabalhar que é muito bacana. No final a gente faz a postura da árvore, porque ele quer ser forte como um baobá, então podemos fazer um bosque de baobás. Traz imagens muito interessantes e fala muito sobre essa questão também, que traz essa reflexão dentro do Ashtanga Yoga de Patanjali, que é a parhigraha, que é o não acúmulo de bens, né? Então é muito bacana. No YouTube tem uma brincadeira de mãos também, que eu gosto muito de trazer nas minhas aulas, porque elas trazem todo esse repertório corporal das crianças, essa musicalidade natural das crianças, né? Com essa coisa lúdica aí de interação com o outro, que é a brincadeira de mãos. Eles criaram uma brincadeira de mãos para essa canção do Pão, 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 e ela traz muita concentração, traz foco, traz ritmo, então são elementos muito legais a gente desenvolver, e esse material possibilita isso. Outra história que eu gosto muito, que é um conto acumulativo, falando um pouco dos contos acumulativos, eles são muito importantes para a gente que quer montar sequências de yoga para crianças, porque eles nos possibilitam fazer os viniassas, que são essas posturas em sequência, assim como o Surya Namaskar, o Chandra Namaskar, são viniassas, né? São posturas que se encadeiam e se complementam. Então, os contos acumulativos, eles nos dão essa possibilidade. E o Yeyeyei Vanderlei é uma história, sim, que o macaco deixa cair a sua banana dentro de um galho de árvore, e então ele pede ajuda para um monte de pessoas para ajudarem ele a tirar a banana de lá. Então, tem a rainha, tem o rei, tem o rato, tem o gato, tem o cachorro, tem o lenhador, que, inclusive, é uma postura de yoga e um movimento de respiração, de extravasar a sua raiva, o soldado. E, por fim, termina com a morte, que é quem desperta todo mundo e sai acordando todo mundo por aí. Então, bem interessante, inclusive, essa reflexão na nossa vida. E também tem a música, muito especial. E, por fim, tem o Sopa Supimpa. Desculpem, meu livrinho está bem gastinho, olha, já foi até rasgado aqui o meio, de tanto que eu uso ele. Eu gosto muito de apresentar os livros em aula, sabe? Quando eu conto essas histórias da gente abrir, mostrar os personagens. Você pode fazer um relaxamento no final, só contando a história, e eles quietinhos, deitadinhos, escutam. Então, tem várias formas da gente trabalhar esses livros, quando a gente traz o livro para a nossa aula de yoga. E o Sopa Supimpa é um cozinheiro muito especial, que ele vai, ele faz uma aposta lá no povoado dele, que ele vai conquistar a velha rabugenta lá do fim da rua, que não dá nada para ninguém. É uma velha avarenta rabugenta. E ele começa a levar uma sopa, ele monta na frente da casa dela um caldeirão para fazer sopa de pedras. Então, é um conto tradicional brasileiro, inclusive do Pedro Malazartes, aonde ele começa fazendo essa sopa que desperta uma curiosidade, traz um encantamento para a velha, que pouco a pouco vai apresentando os temperinhos que ele vai pedindo. Também pode ser um conto um pouco acumulativo, e dá para a gente ir trabalhando muito essas imagens dentro das aulas de yoga para criança. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link com o canal do YouTube do Grupo Tri, onde você pode encontrar referência para cada um dos livros, a música, onde comprar, como brincar, a brincadeira de mão do pão-pão-pão. Então, um material muito rico, com certeza, vai engrandecer demais o teu repertório de yoga para crianças, de música para crianças, de brincadeiras corporais. Ok? Espero que você goste e aproveite. Até já! Namastê! Pão-pão, pão-pão-pão, pão-pão, 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 pão-pão.